Um relatório aparentemente confirmou uma suspeita que muitos já tinham. O seu celular está no seu bolso. Te ouve e abastece publicidades com informações suas, pessoais. Vamos entender essa história agora. Já aconteceu de você falar sobre um produto ou serviço e logo depois começar a ver anúncios sobre ele sem que você tivesse pesquisado antes? Agora parece que temos a confirmação do motivo dessa suspeita. A equipe de marketing do conglomerado de mídia estadunidense Cox Media Group disse ter a capacidade de ouvir as conversas de consumidores por meio de diferentes dispositivos, como smartphones e smart TVs, para conseguir direcionar anúncios personalizados. A informação foi divulgada em primeira mão pelo relatório do 404 Media e indica algo já muito especulado. Os celulares e outros dispositivos conseguem escutar o que os usuários falam, mesmo que a gente não perceba. Anteriormente existiam muitos sinais sobre essa possibilidade, mas evidências como essa nunca foram divulgadas de forma tão explícita. Ainda de acordo com a publicação da CMG, a empresa explica que o recurso de escuta ativa é analisado por inteligência artificial para detectar conversas pertinentes. A empresa também especifica que os anúncios personalizados com a ferramenta são entregues para os usuários por meio de streamings de TV, áudio, YouTube, Google e Bing. Apesar de a página ter sido removida, é possível visualizá-la por meio de uma versão arquivada pelo Internet Archive. Segundo a CMG, é totalmente legal que telefones e dispositivos ouçam você. Isso porque os consumidores geralmente dão consentimento ao aceitar os termos e condições de software ou downloads de aplicativos. Após a repercussão do caso, o conglomerado mudou o tom e disse que não houve nenhuma conversa e nem tem acesso a nada além de um conjunto de dados agregados, anônimos e totalmente criptografados de terceiros que podem ser usados para a colocação de anúncios. A empresa não especificou o motivo de as publicações terem sido removidas, mas acrescentou que lamenta qualquer confusão e que está empenhada em garantir que o marketing seja claro e transparente. Para o site Variety, o Google disse que, durante anos, o Android impediu que aplicativos coletassem áudios quando não estavam sendo usados ativamente, e sempre que um aplicativo ativa o microfone de um dispositivo, há um ícone em destaque exibido na barra de status. A Apple afirmou que nenhum aplicativo pode acessar o microfone ou câmera dos aparelhos sem a permissão do usuário. A partir do iOS 14 e iPadOS 14, a fabricante também lembra da exibição de um ícone que indica se a câmera ou microfone estão sendo utilizados.